Estou saindo aqui da Jerôme no Câmara Bairro de Lagoa Nova Por trás da Ceasa aqui, meus amigos Vou até o viaduto da Urbana ali, a trincheira Pra vocês verem o que já aconteceu lá, viu? Tô indignado, passei lá, vi Vou mostrar pra vocês o que o ser humano é capaz de fazer Acompanha aí até o final, meus amigos Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham Eu mesmo, na minha opinião, fiquei muito indignado com isso, viu? O negócio tinha ficado bonitinho, show de bola Vou passar lá e mostrar pra vocês Vamos comigo E estamos em Natal, Rio Grande do Norte Estamos aqui na Zona Oeste, meus amigos Da nossa capital Essa aqui é a famosa Jerôme no Câmara A obra aí voltou, né? O pessoal tá fazendo aí o calçamento Muito tempo parado, essa obra tá aqui O pessoal tá conseguindo tampar alguns buracos aí Que tem no asfalto Vamos aqui em frente pegar ali a Moga Oveia Pra gente ir lá pelo quilômetro 6 O rolê hoje vai ser massa, viu? Acompanha aí até o final aí Quem conhece, comenta Fala de onde você tá assistindo nossos vídeos, meus amigos Eu só tenho a agradecer a vocês Vocês estão vendo aí que falta finalizar esses Esses acessos tudinho aqui Esse trecho Já faz muito tempo que tá parada essa obra Mais um dia sai, né? Se Deus quiser Pega essa carona aí comigo Chegamos aqui na Rua dos Caicóis Antiga Avenida 7, né? E o movimento é esse Nosso horário de almoço Tem um restaurante ali na esquina Saia de baixo O nome do restaurante TJRN Aí esse prédio aí da nossa esquerda Que a gente passou E aqui a famosa Avenida 9 A Coronel Estevam Esse terreno ali em frente É da rodoviária, né? Rodoviária nova aqui de Natal Do Bairro Nazaré Estamos em Nazaré, viu? Não esquece de deixar aquele likezão pra nós, meus amigos Isso ajuda muito, viu? É de graça Mas pra gente que trabalha com YouTube É valioso, viu? Vale ouro Vou mandar um abraço aí pro meu amigo Manuel Tá sempre assistindo aí nossos vídeos Muito obrigado, viu, meu amigo? Que Jesus continue abençoando Meu amigo Carlos Silva Carlos Silva O homem da rua Chique-chique, ó Lá, viu? Se a morte Meu amigo Biafra Tá sempre junto aí Romário, Omilada e Estremói, viu? É o meu segundo Biafra Lá, viu? Se a morte Tem mais uns aí Que eu vou mandar um abraço Vou olhar aqui minha colazinha Vou dar uma paradinha ali Pra olhar minha cola Tem muitos, meus amigos Desculpa aí Sempre que eu vou lembrando Eu vou mandando aí Nos comentários aí Vou dar uma paradinha aqui Pra mim ver minha colinha, viu? Tchau Tchau